Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe pra vocês um shot muito bacana de tocar, muito conhecido, que é o shot do Luiz Gonzaga, shot ecológico. É uma música muito fácil de tocar, muito simples. A batida é simples, a harmonia é simples, o solo também é simples. É só você fazer da maneira que eu vou ensinar pra você agora. Tá ok? Preste atenção, sol maior a música. Tá ok? Vamos lá. Não posso respirar, não posso. Até está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Shot ecológico. É muito simples a música, você viu, né? Sol maior, Ré com sétima, né? Depois Sol, Sol com sétima, Dó, Sol, Ré, Sol. Então vou passar pra você agora. Já vou logo deixando o seu like pra você não esquecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra você receber as notificações. Meu WhatsApp vai estar inscrito aqui no título do vídeo ou aqui em cima do vídeo se você tem interesse em conhecer as nossas promoções de aulas, tá ok? Tem muita coisa bacana pra você. Só mandar uma mensagem por áudio ou por inscrito que você tem interesse em conhecer as promoções. Eu vou deixar o link do meu novo canal aqui do YouTube. Meu novo canal é relembrando as músicas que marcaram épocas, né? Eu vou deixar o link aqui e se inscrevam lá, tá ok? Então vamos lá direto na música aqui. Sol maior. Eu faço o Sol desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho aqui, tá vendo? O Ré com sétima eu vou fazer assim. Desta maneira aqui, ó. Então, vou passar a batida e vou passar a sequência dos acordes pra você. A batida você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar duas batidas em cima, nas cordas de cima. E duas embaixo. Você vai ficar repetindo, ó. Preste atenção, ó. Só que vai ficando mais rápido um pouquinho, ó. Por que que eu coloquei quatro batidas aqui nesse short aqui? Pra ficar mais swingado. Fica mais bonito. Porque você, por exemplo, você tá tocando um violão sozinho. Você não tem bateria, você não tem baixo, você não tem teclado, não tem sanfone, não tem nada. Então fica cheio, ó. Ó. Aí você fala, professor, mas colocando esse acorde aqui de Ré com sétima. E a primeira corda aqui de baixo, ela fica saindo som. Não, mas aí você vai usar essa técnica aqui que você vai abafar essa primeira corda com esse dedo 1 aqui, ó. É só você encostar nela, tá vendo? Você encostou nela aqui, ó. Aí você abafa. Só fazer assim, ó. Aí as outras cordas, vai sair o som, tá vendo? Agora e a sexta corda, professor? Pra não bater com esse mesmo polegar aqui, ó. Você abafa a sexta corda. Ou com esse dedo aqui, ó, que tá na quinta casa, na quinta corda, você só encosta na sexta corda aqui, ó. Mas geralmente pra fazer essa batida, você fica fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Na quinta casa, na sexta corda, e na quinta corda, na quinta casa, ó. Assim, ó, ó. Tá vendo? Tipo assim, ó. Ó. Tá vendo? Aí depois do Sol de novo, você coloca Sol com sétima. Dó. Sol. Ré. Sol. Então pega a harmonia. Um, dois, três, quatro. Sol. 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 Ré. 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 Sol. Sol com sétima. Dó. Sol. Ré. Sol. Pronto. Aí você faz um. Pá. Pá. É muito simples, tá vendo? Eu vou fazer agora o Solinho pra você. Eu vou tá saindo aqui, ó. Com o dedo dois. Com o dedo dois aqui, ó. Na terceira corda, na sétima casa. Você presta atenção, porque você tem que começar a entender as casas do violão. Você tem que começar a contar as casas. Porque isso é muito importante. A contagem. Por exemplo, eu tô aqui na sétima casa, na terceira corda. Então se eu colocar o dedo aqui. Que casa que eu vou tá aqui? É só você contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Na primeira corda. Quinta casa, na primeira corda. Eu vou fazer essa aula desta maneira. Pra você começar a desenvolver a sua percepção. Tá ok? Então a primeira frase do Sol é essa aqui, ó. 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 É a primeira frase. Mais uma vez. Ó. Agora a segunda frase do solo Quase a mesma coisa Vou mudar isso aqui Saindo com o dedo 3 na terceira corda e na sétima casa Esquece não Essa foi a segunda frase que ele faz Então as duas completas devagar Agora outra frase que é essa aqui Que ele vai fazer isso aqui Eu vou estar saindo aqui com o dedo 2 na quarta corda Na décima segunda casa Aí eu vou fazer esses duetos aqui Usando a primeira corda e a segunda corda Então vai ficar assim Tá vendo? É só você ir dando pausa no vídeo e pegando Agora essa frase final Vou estar saindo com o dedo mindinho Na primeira corda Na décima segunda casa Olha a frase final como é que é Devagarinho Agora o solo todo completo sem parar Um pouquinho mais rápido Tá ok? Aqui ó Tá aí, pessoal. É uma música fácil, não é uma música difícil, não. É só você praticar exatamente da maneira que eu estou ensinando aqui. Tá ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém?